Peguei, nossa peguei, peguei, peguei meu, nossa, essa cintura O Rodrigo já foi pra lá, já foi pra esconder, como é que conta? E aí papai, a chuvinha é boa pra pescar, pô? Não, é boa, mas aqui já tá demais Esse cara é fera, hein? Ah, moleque Toma, peixe frito na chuva Fala Rodrigão, dá um salve pra galera aí, Rodrigo Salve, salve galera Tá o Fabio aí na área aí, e aí Fabio? Eu acho que a galera já esqueceu de você, porque entrou uma porrada de gente nova Se não esqueceu de mim, prazer, sou o Fabio O gostoso Rapaziada, pra quem não conhece o Fabio O Fabio é uma pessoa aí que pescou com nós aí mais de dois anos no canal Era o braço, foi mais? Quando eu entrei, eu sou o vigésimo oitavo, lembra? Tinha quantos inscritos? Noventa e, quando eu entrei era noventa e oito Noventa e oito inscritos Então era o braço direito do canal, ainda é, mas ele deu uma sumida Mas tá aí na ativa de volta Vamos fazer um... Só que nós é nós Fazer um foguinho aí, rapaziada, aqui De mosquito aqui, o trem tá feio Coisa boa, galera Tá gostoso, hein, cara? Você é louco Peguei Nossa, peguei Peguei, peguei Meu Deus Corre aqui, corre aqui Vem, 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 Fabio Chama um menino aí, ó Pra me ajudar aqui Aí, a bichona lá, ó Meu Deus Corre aqui, rapaz Nossa Nossa, cintura Meu Deus Cadê o Rodrigo, meu Deus? Ai, ai, ai Ela vai escapar ali, ó Meu Deus Ai, rapaziada Cadê você, Rodrigo? Nossa Anda, anda, anda Segura aqui Ai, cacei Uh Vai bem no garranchão, hein? Ah, se eu entrar aí vai Eu entrar aqui vai vir com o garrancho mesmo Eu entrar aqui vai dar ruim Ai, meu Deus É isso mesmo Vai adiantar também, não Só um pedaço de briguinho Vem, danada, senhor Vem com o mato mesmo O Fábio é um desanimado, né, Fábio? Desanimado com chuva Pescaria Nada, tá, hein? Tá aí, galera Essa aqui eu acho que dá uns seis quilos, não dá, Fábio? Ah, se não der chega perto Tá aí, rapaziada Primeira Por isso que é importante não desanimar É verdade Que eu vou deixar pro Fábio aí, nosso brother aí É nois Isso aqui ele vai levar Nada? Tirou pelo menos o almoço Caraca, lá pro outro lado do Ataúcio, viu, cara? Cadê o menino? Vai pra dentro ali Cadê os mandizão? Olha eles aí, ó Ah, tá As mandizão bonita, hein, cara Pegou uma tuvira aqui, né? Lambari é praga, hein, moça? É só jogar e puxar, né, aí Lambari é só dizer que são enjoados Ou que são... Tão manhosos Tá dando um saltozinho Não puxa nem nada, né? Tá aí Uma porção zona de lambari com mandi E agorinha nós vamos comer aquele arroz Com tomatinho Daquele jeito Pessoal, achamos um tronco aqui Conseguimos, né? Arrancar um tronco de uma árvore, né, Fábio? Uhum Pra gente começar a fazer o frito Agora é esperar esse tronco pegar fogo Porque... Tudo molhado, não? Já choveu, veio, molhou por tudo Mas é isso Serve de exemplo Pra quem dá desculpa Ai Tá chovendo Não sei o que Não dá pra pescar Não dá pra fazer um frito Dá não, Fábio? Dá Dá, ué É só o cara mesmo se esforçar e fazer, né, não? Então o povo ficou com o lixo Que o povo deixa aqui, ó Aí, ó Queimando o lixo Que os caras deixam aqui, ó Agorinha nós vamos começar os fritos, pessoal Deixa só esse tronco Pegar um fogo legal Arrocha, Fábio Aí sim eu gostei de ver, hein? Esse cara é fera, hein? Ah, moleque Se é peixinho frito, toma Toma, peixe frito na chuva A gente arrancou foi a árvore aí, ó Vai ter que fazer duas fritadas E aí, Fabião E aí, Rodrigão Peixinho fritando, rapaziada Daí, ó Porçãozinha feita lá Um arrozinho aqui já, ó No jeito Aquela saladinha de tomate com cebola Do lado de um cocôzão de vaca É isso aí Olha o barulhinho, rapaziada Olha o barulhinho Olha o meu pratinho aqui Como é que tá bonito, garoto Que lindo, cara Olha Coloridinho, ó Show de bola Experimenta aí, Rodrigo Com o peixinho aí Pra nós ver Tá ruim? Demais, né? Vai lá, Fabio Banda abraço no peixinho Pra nós ver, velho Tem que registrar A reação dos pescadores aqui Já é suspeito Que o bagulho tá ruim, né? De mara contas Se vocês não vinham comer, não Tá ruim, Fabio? Sim Rapaz Tá ruim demais Então, pessoal Aí, os cascudinhos Quatro ali Pra mim tirar os filézinhos Pra complementar lá Com a tilápia e os lambari E é isso A porção hoje aí Rendeu uma tilápia Perdi duas, né? Na verdade Peguei uma e perdi duas Uma só veio a escama Grande A outra que eu peguei Ela fez de jeito que, ó Pra debaixo do mato Não deu nem tempo de filmar Perdi a tilápia O resultado foi esse aí mesmo, pessoal Ó Os cascudinhos Os lambarizinhos, velho A gente fritou uns lambari No almoço Mas só uma bela Dona tilápia aí Dos seus Três, quatro, cinco quilos aí Acho um mínimo, né? Se não for mais, hein? Tô meio desconfiado Que dá uns quatro quilos essa Rapaziada Infelizmente eu vou ter que ir embora O lixo da desgrama Eu odeio quando parece Enfimar de lixo, velho Olha aqui o que esses pescadores fizeram Ó Latinha de cerveja Olha aqui, ó Um guarda-chuva, velho Que vocês viram nós queimando aí No começo do vídeo Olha o tanto de latinha De cerveja Pescador lambão Próxima vez vocês me avisam Quando for embora cedo Rapaziada Quero agradecer grandemente Certo? Os 20 mil inscritos Nunca na minha vida imaginei Não é não, Fábio? Que a gente ia chegar a essa marca De 20 mil pessoas 20 mil inscritos 20 mil fãs do canal Certo? E tamo junto Tenho um enorme carinho E consideração por cada um de vocês E ficou impossível mandar salve pra galera Porque o público cresceu E é muito comentário Então fugiu de... Não tem jeito Essa é a questão Beleza? Até a próxima aí Fica todos com Deus É nóis